Música Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo do cristalizado de morão. Vai precisar de 3 gemas, 3 colheres de sopa de margarina, 2 xícaras de farinha, que dá umas 300 gramas, aproximadamente. 6 colheres de sopa de achocolatado, tô usando esse aqui Nescau. Hum, tem esse aqui, gente, bebida láctea. Eu tô usando Italaquim, dessa marca aqui. É, 3 claras. Uma xícara de açúcar. Gente, eu não coloquei muito açúcar, porque já tem açúcar no achocolatado e no Italaquim. Então vai ficar muito doce. Aí é só uma xícara já é o suficiente. E 2 colheres de fermento. Ai, gente, eu vou bater a manteiga, a margarina, quer dizer, é margarina, tá, gente? Um, as 3 gemas. E vai virar um creme bem esbranquiçado. Bater, bater, bater. Uns 4 minutinhos. A bater dele. E depois que tiver bem esbranquiçadinho, bem creminho, eu vou adicionar a farinha, que aqui dá mais ou menos umas 300 gramas de farinha. A farinha, as 6 colheres de Mescal. E depois, por último, eu vou bater as claras, até elas ficarem em ponto de neve. E aos poucos vou adicionar o açúcar. E adiciono nesse creme. E por último, eu vou colocar as 2 colheres de fermento. Um pó químico. Então, meninas, aqui está as 3 colheres de margarina, com as 3 gemas. E eu vou bater, até virar um creminho. Aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, eu bati, ó, por 3 minutinhos, tá? Ficou nesse formato o creme aqui. Um creminho. E agora eu vou colocar as 6 colheres de sopa de Nescau. Entendeu? Vou colocar a farinha. E o Italaquim, sabor chocolate. Gente, já adicionei as 6 colheres de achocolatado. As 300 gramas de farinha. E a bebida láctea, sabor chocolate. Agora eu vou bater, tá? Gente, ó, eu bati por 3 minutinhos. Meninas, agora eu vou bater as 3 claras. Enquanto elas estiverem em pontinho de neve, aí aos poucos eu vou adicionar o açúcar. Então, amigas, ó, ela ficou bem firminha, tá vendo? Bem firminha as 3 claras que eu bati uns 4 minutos. E agora eu vou bater, continuar batendo de novo. E aos pouquinhos eu vou adicionar o açúcar. Ficou bem firminha, ó. Gente, ó, eu bati mais 4 minutinhos. E ficou nessa consistência aqui. Bem firminha. Igual um chantilly, ó. Gente, agora eu vou colocar a massa aqui nas claras, batidas com açúcar. Gente, minha massa já ficou pronta nessa consistência. E agora, por último, eu vou colocar as 2 colheres de sopa de fermento. Meninas, agora eu vou mostrar uma etapa do nosso recheio, do bolo cristalizado de morango. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar e uma caixinha de morango. Daquelas que a gente compra na feira, uma caixinha. E eu vou cozinhar esse açúcar com esse morango. Tô dando uma mexidinha. Tá, meninas? Gente, eu cozinhei por mais ou menos uns 5 minutinhos. E agora eu vou adicionar meio saquinho de gelatina sabor morão. Tá? Só meio. Tchau. 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 Então, gente, ficou bem umidinho, úmidozinho, né? Bem molhadinho. E agora, vamos a outra etapa. Gente, pra nossa ganache, eu vou precisar de 130 gramas de chocolate meio amargo. E uma caixinha de creme de leite. E eu vou levar no microondas o chocolate, mexendo de 40 em 40 segundos até derreter. E depois de derretido, eu adiciono o creme de leite. Gente, ficou 40 segundos. Ó, aí eu dou uma mexidinha. Porque senão ele queima. Aí eu vou levar de novo, mais uns 30 segundinhos. Então, gente, agora eu vou adicionar aquela caldinha de morango, né? Aquela geleia. No bolo. Em cima da ganache aqui, que a gente acabou de fazer. Então, gente, agora eu vou levar ele pra gelar. Por umas duas horas. Depois eu mostro o resultado pra vocês, amiga. Gente, meu bolo ficou pronto. E ficou gostoso, hein? Ó, ficou duas horas na geladeira. Minha filha vai provar. Prova um pouquinho, Daniela. Tá bom? Uhum. Ficou gostoso? Uhum. Gente, faça pro filho de vocês. Eles vão aprovar. E também dá pra vocês fazerem de festinha de aniversário. Que não é sempre que a gente tem dinheiro pra tá comprando o bolo. E esse aqui, ó. Super aprovado. Valeu, gente. Tchau, gente.